Olá, meus amigos! Bom dia, tudo bem? Como você está? Espero que esteja ótimo! Gente, para enfatizar aquilo que nós já estamos ensinando nas nossas lives, quem não está ainda participando das nossas lives, é bom que vocês participem, que nós soltamos as técnicas justamente nas lives, durante as lives que são ministradas, mas aí eu vou resolver resumi-las aqui, porque geralmente as lives ficam longas, né? E daí as pessoas não têm muita paciência de acompanhar, mas vamos lá, olha só. Bom, nós, o nosso, esse canal, nós não deixamos os nossos seguidores ficar sem técnicas, por quê? Porque o universo é mental, o Hermes Trimegistro já disse que o universo é mental, então sendo o universo mental, você tem que realmente ter uma disciplina mental para que os teus neurotransmissores, né? Aceite aquilo que você deseja, aquilo que você quer cocriar. Porque o que você quer cocriar, tudo depende de uma frequência, é realmente, não tem como enganar, é uma frequência vibracional que você, que você se mantém naquela frequência e você vai conseguir. Eliane, tem gente que consegue as coisas sem fazer técnica, só mentalizando. Sim, consegue, mas aí a pessoa já está bem avançada no conhecimento, né? Mentalizou, criou, mentalizou, criou. Mas para quem tem dificuldade, eu vou ensiná-los. Veja só, nós estamos com a fitinha vermelha. Deixa eu ver aqui, tá tudo anotadinho, tá tudo explicado. Quem está com a fitinha vermelha no lado esquerdo, o lado do coração, né? É o seguinte, no mínimo sete dias. Eliane, posso ficar mais? Pode. Mas no mínimo sete dias com a fitinha vermelha. Que a fitinha do coração é a fitinha do amor. Veja só, enquanto você estiver com essa fitinha vermelha, você não vai poder reclamar. Não vai poder murmurar. Porque quando você reclama, nós já ensinamos que reclamar, você está clamando ao universo duas vezes. Se você reclama uma vez, você clamou duas vezes. Reclamar. Clamou duas vezes. Então, você não reclama. Enquanto você estiver com a fitinha, não reclama. Só agradeça. Pelas coisas que virão. Obrigada, 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 obrigada. Ou então, gratidão, gratidão, gratidão pela minha casa nova. Gratidão, gratidão, gratidão pelo dinheiro abençoado. Gratidão, gratidão, gratidão pela minha prosperidade. E aí vai, né? E aí, durante o dia, você vai escolher três pessoas que você vai elogiar. Qualquer coisa. Nem que seja o sorriso. Nossa, você está bonita? Eu não tenho dificuldade disso, gente. Eu não tenho. Realmente, eu gosto de elogiar as pessoas. Eu... Assim, você não tem que ver o defeito da pessoa. Procura ver as virtudes. Então, é a técnica. A técnica do eu superior, tá? Então, você elogia três pessoas durante o dia. Depois. É... Agradeça, já falei. E sim, durante dez minutos, você vai contemplar. Eliane, eu vou contemplar o quê? A natureza. Sabe aquela árvore que tem bem frondosa, que tem perto da sua casa? Você fica contemplando. Vê as folhas, fica só observando a árvore, tá? Se conecte com ela. Se na tua casa tiver riozinho, riacho, mar, de preferência, mar, se tiver... Se não tiver, serve rio, serve tudo. Se for natureza, você vai contemplar. No mínimo, dez minutos. E aí, você vai entrar nessa conexão maravilhosa, que é com o teu eu superior. Essa é a nossa técnica do eu superior. Uma delas. Agora, vamos pra técnica da caixa mágica. Gente, essa técnica é maravilhosa. Maravilhosa. Se você já tá fazendo, passa pro seu pai, passa pra sua mãe, passa pro teu vizinho, passa pra aquela pessoa que você gostaria que ela ficasse bem, né? Que ela melhorasse a vida dela. Passa pra aquela pessoa que, sabe? Que precisa. Porque, poxa, não custa nada, né? Então, tá. O que tá escrito aqui na frente é o seguinte. Tudo que está nessa caixa existe. É você que vai fazer a caixa. Ei! Ei! Você vai fazer. Você vai pegar uma caixa de sapato e vai encapar o seu gosto. É a tua criatividade. É você que vai usar a tua criatividade para criar a caixa mágica. E você vai escrever. Tudo que está nessa caixa existe. E a data? Aqui eu comecei 1º de novembro de 2020. Então, você vai abrir a caixa. Você vai colocar tudo que você deseja. Você vai imprimir no computador, na impressora. Tipo, é uma casa? Você vai imprimir a foto da casa dos seus sonhos. Ei! É a casa dos seus sonhos. Ei! A casa tem jardim? Coloca o jardim. Ei! A casa tem varanda? Você coloca a varanda. Ei! A casa tem dois andares? Você coloca a foto da casa. Aqui dentro da caixa. Se é um relacionamento? Se é o amor? Se... Coloca foto de casais felizes, sorridentes, contentes, felizes. Se é a foto da pessoa que você deseja? Coloca foto aqui. Imagina vocês dois felizes. Essa é a caixa mágica. Funciona, Eliane? Funciona. Super funciona. Super, super funciona. Super funciona. Tudo que está nessa caixa existe. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui pra mim que eu te explico mais. Mas eu acho que você não tem nenhuma dúvida, né? Mas explica se você vai fazer ou se você não vai fazer. E a terceira técnica que eu soltei ontem, ontem, eu soltei essa técnica ontem, ao vivo, é o seguinte. Deixe-me ver aqui. É o processo 3 da cocriação. Veja só. Você vai pegar o teu caderno da gratidão, caderno da gratidão, tá? E aí, tem os papeizinhos, você recorta. Quatro papéis como esse. E você vai colar no teu caderno da gratidão. Cola no caderno e aqui fala assim, ó. É o exercício criativo, processo 3, peça e será atendido. Aí você vai escrever. O título é Meu Corpo. Aí você coloca. Isso é o que eu desejo em relação ao meu corpo. Aí você vai escrever tudo. O peso que você quer. Se você quer estar forte, se você quer estar magro. Como que você quiser. Se você quer estar... Como você quer o seu corpo, você vai escrever no primeiro papel. E vai colar. Depois você vai escrever Minha Casa. Ei! Ei, comigo aqui, ó. Presta atenção. A Minha Casa. Como é que você quer a sua casa? Aí você vai escrever tudo no segundo papel e vai escrever. É isso que eu desejo em relação à Minha Casa. Aí depois, no terceiro papel. Ei! Ei! No terceiro papel, você vai escrever assim. Meus relacionamentos. Como você deseja seus relacionamentos? Tudo que você deseja. Se a pessoa... Se você deseja. Como você deseja estar com as pessoas, sabe? Meus relacionamentos. Você vai colocar no terceiro papel. E no quarto... Ei! Presta atenção, Tumiga, aqui. No quarto papel... No quarto cartãozinho, você vai escrever assim. Meu trabalho. Como você deseja trabalhar? O que você deseja? O que você quer trabalhar? Como você quer trabalhar? Você vai escrever no papelzinho. Tá bom? Não esqueça que tudo que você quer ser, ter e fazer, você pode. Ei, Eliane, eu posso? Pode. Não existe, segundo Zebras, não existe uma coisa que você não consiga ser, fazer e estar. Não existe. Eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou próspera. Eu estou. Eu estou feliz? Eu estou feliz. Eu faço. Eu faço o quê? Eu faço sucesso. Eu faço sucesso. Eu faço sucesso. Eu faço sucesso. Então, por hoje é só, meus amores. Não esquece de dar o ok aí, tá? Não esqueça de comentar. E não esqueça de compartilhar, né? Porque conhecimentos devem ser compartilhados. Coisas boas têm e devem ser compartilhadas. Um beijo na alma e até sempre.